Eu tinha precisado do açúcar, eu tinha colocado metade da água, já tinha colocado ali, aí pus açúcar, esperei ferver um pouquinho e joguei lá. Ah, você esperou ferver. É. Hum, aí você já tinha jogado metade da água. Ixi, eu acho que... Você vai, depois balança a garrafa pra misturar e tá certo. Deixa eu ver meu chazinho que se esfriou. Chazinho de capim cidreira. Cidreira. Ó o cheirinho, que delícia. Mas o cheiro ainda não é o cheiro do... É ruim, sem açúcar, né? Chá sem açúcar? Hum. Eu vou pôr, mas chá é sem açúcar, não é? Ah, é bom pôr um açucarzinho pra dar uma gostada, né? Já dá a sua vida, já. Já é bom que adoça a vida? Já, adoça a vida. Porque a sua vida não tá doce? Tá, mas adoça mais. Porque ultimamente minha vida tá sem docinho, né? Tá o quê? Sem docinho. Por que sem docinho? Porque eu não tô comendo igual eu comia antes. E esse pedação de Nestril aqui na sua frente? O M&M, nossa. Hã? Olho branco? É só você derreter ele, filha. Ah, é? Bom saber. Tchau, tchau.